Por que eu sou resistente a indicar livros e como eu vejo o papel da bibliografia em um estudo, vamos dizer assim, superior. A questão fundamental é que o livro faz parte dos instrumentos materiais da vida de estudos ou da vida intelectual. Na vida intelectual a gente tem um conjunto de instrumentos materiais, como o lápis, o caderno, o nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente não dormiu bem à noite, não teve o descanso necessário, a gente vai ter dificuldade de estudar. E o livro é um desses elementos. Ele talvez seja um dos elementos mais importantes juntamente com o corpo. Mas ele é um elemento material, é um instrumento material do estudo. E qual é o problema? Essa parte do instrumental material, ela é a parte menos importante da vida de estudos e é mais fácil de adquirir. Então, dito de outro modo, é muito fácil você comprar um livro. Muito fácil. Eu já vi pessoas que criam dificuldade em cima do preço dos livros, como se você estudar fosse muito difícil porque os livros são caros. São pessoas que não têm noção histórica, porque os livros antigamente eram muito mais caros e muito mais difíceis de conseguir. Mas, assim, é... Abissalmente mais caros e mais difíceis de conseguir. Muito, 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 muito. Para vocês terem uma ideia, tinha muita gente na Idade Média que vivia de copiar livros. Porque para você copiar um livro, o preço era altíssimo. Era o mesmo preço de uma pessoa fazer uma mesa, fazer um objeto caro de uso doméstico. O livro era considerado um bem de luxo. Então, era muito difícil você conseguir livros e era sinal de riqueza. Uma casa que tinha muitos livros era sinal de riqueza. Tanto que os mosteiros que tinham bibliotecas muito grandes eram os mosteiros ricos. Os mosteiros pobres tinham poucos livros. Porque era um serviço muito caro. Depois, com a invenção da imprensa, o livro barateou muito. E hoje em dia, com a globalização, com o desenvolvimento do comércio mundial, o livro ficou uma pechincha. Então, o livro é uma coisa muito fácil de adquirir. Nunca houve uma época na história em que ele tenha sido mais fácil do que hoje. E ainda na época em que ele era muito caro, em que ele era um bem de luxo, em que não era qualquer pessoa que podia ter um livro, Ainda assim, ele era a parte mais fácil de conseguir. Vejam que o Hugo de São Vítor, no Didascálico, tem uma parte ali no comecinho que ele faz um elogio das artes liberais. E o que o Hugo de São Vítor diz para encarecer as artes liberais? Quer dizer, para estimular o estudo das artes liberais? Ele diz, olha, segundo a tradição dos nossos padres, esse estudo das artes liberais, ele é uma coisa tão maravilhosa, tão útil, que a pessoa que faz esse estudo chega ao ponto de conseguir entender qualquer livro. Sem precisar da ajuda de um professor. Então, quer dizer, para você chegar a entender um livro, você precisaria fazer aquele curso rigorosíssimo do treinamento nas artes liberais. E o prêmio seria que você ia conseguir entender um livro. Percebe? Então, o livro, ele não... Proporcionalmente, ele tem um valor muito baixo no conjunto dos instrumentos da vida intelectual. Ele é a coisa menos útil, digamos assim. Ele só é mais útil, assim, do que o lápis, o caderno. Mas, diante do conjunto das coisas que a gente precisa para estudar, o livro é a menos necessária e a menos valiosa. E a menos custosa também. Então, quais são essas outras coisas que você precisa para a vida intelectual? Isso é o que é muito difícil de dizer. Que eu saiba, ninguém até hoje conseguiu teorizar sobre isso. O que chegou mais perto foi esse conceito das artes liberais. Que apareceu no finalzinho da antiguidade. Mais ou menos como uma teoria. E que durante a Idade Média também adquiriu um pouco mais de solidez, mas continuou numa forma um pouco vaga. Ele não chegou a construir uma teoria. Tem muita gente que fala da teoria das artes liberais, mas isso não existe. Ninguém fez a teoria das artes liberais. Ele era um esquema que poderia ter virado uma teoria, mas não virou. É um esquema quase simbólico. É muito vago, muito confuso. Ninguém chegou realmente a explicar claramente e de uma forma sistemática como é que funciona o sistema das artes liberais. Ninguém conseguiu fazer isso, ou ninguém quis fazer isso, não sei. O fato é que não existe uma obra que tenha realmente feito isso. Tem algumas coisas que foram nesse sentido, mas de uma forma muito resumida ou ensaística, e tão longe de ser explicações satisfatórias do sistema. Além do fato de que elas não são perfeitamente coerentes umas com as outras. Você pega uma explicação e nem sempre ela é compatível com a outra explicação que foi dada por uma outra pessoa. Então, existem tentativas de se aproximar de uma clareza maior. Mas, na verdade, nunca foi realmente construído um sistema pedagógico das artes liberais com uma exposição teórica clara. Isso nunca foi feito. O sistema das artes liberais é uma prática e não uma teoria. Então, é a coisa que chegou mais perto de você sistematizar isso, que fica para além dos livros. E ainda assim não sistematizou. E aí depois você tem a disciplina da pedagogia, que é moderna, não é uma disciplina antiga. Na antiguidade não se tinha propriamente a ideia de uma disciplina chamada pedagogia. Isso foi uma coisa que estava meio que dentro da filosofia, e aí aos poucos foi sendo retirado de lá, e foi virando uma disciplina. É uma disciplina bem moderna, bem recente. E a gente começa a ver mesmo as grandes obras da pedagogia moderna aparecendo só depois que a Idade Média já acabou. Obras exclusivamente pedagógicas. E o grande momento da pedagogia foi a partir do século XVIII, século XVIII, século XIX, foram momentos de muita efusividade nesse campo. E é a partir daí que realmente se reconhece um estudo de pedagogia. Sobretudo a pedagogia como algo que engloba uma filosofia, algo que engloba uma teoria que fica por trás. Porque antes você tem vários textos falando de educação, mas só de um ponto de vista mais prático. E os textos que são teóricos são textos de filosofia, não são textos de educação. E aí depois você vai criando essa disciplina que hoje a gente chama de pedagogia. Então o nosso problema aqui é mais ou menos esse. Você tem o livro e você tem todo o resto que é necessário. Esse resto é mais importante e mais difícil de conseguir do que o livro. Só que ninguém sistematizou esse resto. Ou pelo menos a gente não tem um sistema que seja vulgarizado, ao qual todo mundo tem acesso. A gente tem várias discussões teóricas dentro da pedagogia, mas a maioria das pessoas nunca chega a se inteirar disso. É uma discussão técnica. E não tem consenso nenhum. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar, às vezes se cria um clima esquisito no meio das pessoas que estudam que faz parecer que estudar é ler livros. Como vocês sabem, eu também fui jovem e também tive meu momento de empolgação com vida de estudos. E tive uma época em que eu queria ler muitos livros. E até cheguei a ler um ou outro aí. E convivi com muita gente que também estava com esse mesmo clima. E dentro de algum tempo eu comecei a perceber que não apenas isso não funcionava, como que isso é um negócio meio venenoso, na verdade. Como você tem ali uma pessoa, às vezes, muito inteligente, com interesse em aprender alguma coisa, em entender alguma coisa. E como que ela entra nessa fissura de pegar uma bibliografia e ler, fazer um plano de estudos, etc. E como que a pessoa não consegue nunca cumprir esse plano. Eu vi várias pessoas fazendo, eu fiz também. E muitas vezes, em vão, muitos planos que foram feitos não foram cumpridos. Os meus e os de outras pessoas. Então a gente gasta muito tempo fazendo o plano e depois não cumpre. E quando cumpre, ainda que cumpra, o esforço é praticamente inútil. E isso é o que preocupa mais a gente dentro de um plano pedagógico. Quer dizer, como que a gente vai autorizar e estimular uma prática que, além de não produzir resultado, produz muita perda de tempo, produz uma certa frustração. E, no entanto, parece que, apesar dos repetidos fracassos e frustrações, as pessoas insistem em seguir esse mesmo esquema como se não houvesse alternativa, como se essa fosse a única maneira de estudar. E, na realidade, o nome disso, dessa relação que a gente cria com os livros, nessa fase inicial, vamos dizer assim, da vida de estudos, o nome correto disso é fetichismo. A gente toma um objeto material como sendo a própria essência da atividade, do estudo. E por que a gente faz isso? Porque ele é material. Sendo material, ele é sensível, ele é corpóreo. Então, ele nos dá uma certa segurança, ele nos dá uma possibilidade de a gente se concentrar em alguma coisa e de a gente não ficar perdido no ar. Porque o resto da vida de estudos é tudo, sim, invisível. Não tem suporte material, claro. A gente não pode esquematizar facilmente. Senão, alguém já tinha feito isso. Se fosse fácil de fazer, dentro de mais de dois mil anos de cultura ocidental, alguém teria esquematizado como é que você faz a vida de estudos para além dos livros. Então, a gente se prende nessa coisa do livro. Porque é fácil. E porque é o que a gente tem de mais concreto. No entanto, como eu disse, essa atitude fetichista diante da vida de estudos, ela não é apenas vã, ela é venenosa mesmo, ela é prejudicial. Ela coloca a gente numa espécie de labirinto, do qual a gente muitas vezes não sai. A gente gasta muita energia, muito tempo. E gasta uma coisa também um pouco mais essencial, um pouco mais espiritual, talvez. A gente gasta um pouco da vitalidade da nossa alma. Nesse tipo de trabalho de sísifo. Esse trabalho que não acaba nunca e que sempre se repete de uma maneira diferente. Uma coisa muito frustrante. E que frequentemente mata a vida de estudos. E todas essas ideias de tipo esquemático a respeito da vida de estudos, de você fazer um plano, fazer um projeto e cumprir o projeto, eu nunca vi isso dar em nada. Nunca. Eu não sei de nenhum caso de uma pessoa que tenha feito isso e tenha aprendido alguma coisa, tenha entendido alguma coisa. Isso parece dar uma ilusão de segurança para a pessoa que faz. E evidentemente eu também já fiz, todo mundo que tentou estudar já fez isso. Não é uma coisa que só poucas pessoas fazem, todo mundo tenta fazer isso. Só que à medida que a gente vai tentando, a gente vê que não funciona. Na hora que a gente começa a estudar, abrem-se mundos novos. E a gente ou se perde lá dentro, ou é obrigado a reconhecer que não vai dar para seguir aquele esquema e que a gente vai ter que revisar o esquema. E aí recomeça o problema. Então, não dá certo. A partir disso daí não dá certo. Então eu não recomendo livros. Muito dificilmente eu vou recomendar um livro. Não porque eu queira esconder os livros que eu li. Não é porque eu quero esconder o ouro. Eu tenho livros maravilhosos aqui que eu conheço, mas eu não quero divulgar. Não, não é isso. Mas é porque eu evito ao máximo estimular essa tendência que eu sei que existe na cabeça das pessoas. que é uma tendência a fetichizar a bibliografia e a transformar a bibliografia no próprio estudo. Então eu sempre vou no sentido de dizer às pessoas para fazer alguma coisa e não para ler livros. porque fazer alguma coisa é educação. Ler livros não é educação. Então se eu posso dizer para você é para você fazer um tipo de exercício mental, eu falo, explico como é o exercício, eu falo, faça isso. Isso daí vai funcionar. Ler livros é um exercício mental? Não. Então ler livros tem um valor educativo muito baixo. E eu sei que isso é chocante para a mentalidade que foi formada na pedagogia iluminista. Mas é a realidade. E a pedagogia iluminista não produz nenhum tipo de resultado real. E a pedagogia antiga, que vocês hoje estão chamando de clássica, antiga, medieval, etc., ela não era baseada em livros. Lia-se muito pouco livro. Só vejam que interessante. Se você pegasse a educação medieval inteira, o pessoal não lia 20 livros ao longo de uma vida inteira de estudos na escola. Não dava 20 livros o que eles liam. E hoje, a gente pensa que 20 livros é o que você tem que ler em um mês. E eles, uma vida inteira de estudos, não liam 20 livros. Digo, a vida inteira, escolar, né? Desde que a criança entrava na escola, até o momento que saía da escola, não lia 20 livros. E a gente acha que ler 20 livros é o básico do básico. Então, quer dizer, hoje a gente provavelmente está mais inteligente do que Tomás de Aquino. Porque o que ele leu ali na escola dele inteira, a gente lê em um mês, em uma semana. Vocês entendem? Então, aquele pessoal sabia o que era educação. e hoje a gente não sabe. Aí eu digo isso para você, e o que você pensa? Ah, então eu preciso ler algum livro para saber o que eles pensavam sobre a educação. Entendeu? Volta. Volta para o que eu acabei de falar. Eles não liam muito livro. Eles ficavam fazendo alguma outra coisa. Aí, quando eu digo que eles ficavam fazendo alguma outra coisa, o que você pensa? Eu tenho que ler algum livro sobre isso. você não pensa eu tenho que fazer o que eles faziam. Você pensa eu tenho que ler um livro, porque se eu ler um livro, ele vai me dizer o que eles faziam. Se um livro fosse capaz de fazer isso, tudo seria muito fácil. E qual é a dura realidade? Não é. Educação não é delírio. E qual é a dura realidade?